Olá, daqui foi o irmão, seu Manuel, sejam todos bem-vindos no canal Espaço Eaudim, Angolo, ok? Mas irmãos, é o seguinte, nós vamos falar acerca do homem prudente, ok? Homem prudente. Será que nós devemos ser um homem prudente? Será que você deve ser um homem prudente? O que quer dizer ser um homem prudente, ok? O que que Yasha falou acerca do mesmo, sobre o homem prudente? Nós, Yasha nos ensinou que nós devemos ser como um homem prudente, ok? Por quê? Porque o homem prudente edifica, ok? Ele edifica uma casa na rocha. O homem prudente é todo aquele indivíduo que lê a palavra do Criador e então o ensinamento do Magia e mete na prática, no seu cotidiano. O homem prudente é aquela pessoa, aquele irmão que segura o seu madeiro e anda como Yasha andou. Porque Yasha disse, quem seguir a mim, pega o seu madeiro e siga a mim. Então o homem prudente tem essa capacidade de pegar o seu madeiro e seguir Yasha HaMashiach. O homem prudente nunca se seduz pelo mar. O homem prudente, ele se desafasta das coisas que desagradam o Criador. As coisas que desagradam Yasha HaMashiach, porque o homem prudente, ele pega a palavra de Yasha HaMashiach e usa como guia do seu cotidiano, então da sua vida em diante, ok? O homem prudente é a sabedoria do próprio Magia, do próprio Eterno. O homem prudente, antes de agir, primeiro pensa a sabedoria ao Criador. O homem prudente, antes de realizar qualquer coisa, primeiro ora para o Criador lhe dê sabedoria, lhe dê o espírito do entendimento, lhe dê o espírito da sabedoria e da interpretação das coisas, ok? O que Yasha falou sobre o homem prudente? Se não sabe a nossa Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 24, diz o seguinte, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, ok? O homem prudente é aquele indivíduo que edifica a sua casa na rocha. Quem é a nossa rocha? É Yasha Ramachia. Então, nós devemos ser edificados na rocha, devemos estar firmes na rocha, edificar o nosso espírito, em Yasha Ramachia, edificar a nossa igreja em Yasha Ramachia, porque nós somos a igreja de Yasha Ramachia, porque Yasha Ramachia vive em nós, nós somos o templo, nós somos a casa, nós somos a igreja de Yasha Ramachia. Por isso é que nós devemos edificar os nossos entendimentos, edificar o nosso espírito, edificar o nosso corpo, em Yasha Ramachia, ok? Por isso é que nós devemos ser como um homem prudente, nós devemos ser prudentes. Todo Yaudim deve ser prudente, ok? Por que é que nós não devemos ser? Ele diz o seguinte, nós não devemos ser como aquele que ouve, e depois ele diz assim, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparei-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. O homem insensato, nós devemos nos afastar desses pensamentos de ser como um homem insensato, que edifica a sua casa onde? Na areia. Que quando o vento forte vem, faz o que? Leva. Que quando uma chuva forte vem, faz o que? Leva. Ok? Nós não devemos ser como um homem insensato. O homem insensato é todo aquele indivíduo que ouve a palavra do Criador e não as pratica. Ouve a palavra do Machia, os ensinamentos do Machia, entra aqui e sai por aqui. Ok? Ele não acredita. É? É? Ele não leva a sério a palavra do Machia e não acredita nas suas palavras e na palavra do Criador. Então, nós devemos ser como o homem que é prudente. Nós devemos ser prudentes, porque nós seremos edificados na rocha. Porque a nossa rocha é Yal-sha-ra-machia. Ok, meus irmãos? É isto aqui. Fiquem na paz de Yal-sha. Que xalai do Criador habite ali nas suas casas. Ok? Xalai, que a benevolência do Criador habite ali a cada vez mais. Xa. Que xalai do Criador habite ali nas suas casas. Que xalai do Criador habite ali nas suas casas.